Boa tarde a todos. Na manhã desta sexta-feira foi realizada a prisão de um indivíduo que há muito tempo vem causando problemas na cidade de Ipanema. A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, desencadeou uma operação que tomou um bairro inteiro da cidade de Ipanema e nesse bairro vários locais foram fiscalizados, foram feitos rastreamentos e logramos êxito em encontrar o autor de homicídio, tráfico de drogas, bem como outros crimes que vinham atormentando a população ipanemense. Desde o mês de março, quando esse indivíduo fugiu de agentes da PAC de Inhapim que o conduziam para o velório do irmão aqui em Ipanema, as forças policiais estão organizadas no sentido de realizar diligências que levassem à captura desse indivíduo. Ele comparecia esporadicamente no município de Ipanema, mas também ficava em outros locais. Nos últimos meses, ele cometeu pelo menos três furtos de motocicleta, um homicídio do pai do suspeito de ter assassinado o irmão do esforajero e estava cometendo diversos crimes na cidade, com vários criminosos adolescentes atuando no tráfico de drogas a seu mando e hoje, após uma ação bem-sucedida, uma ação de inteligência, com a participação ampla da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós realizamos a prisão desse suspeito e ele será devolvido ao sistema prisional, onde ele já tinha 20 anos de pena para cumprimento e agora vai ser processado pelos outros crimes que ele cometeu após a sua fuga.